Outro caso agora aqui da região da Grande Florianópolis. Nós fomos chamados por professores para mostrar que novamente uma instituição de ensino, que não é um ensino normal, não é uma escola, e sim uma atividade extracurricular, onde essas crianças permanecem, são atendidas, foi invadida por criminosos. Mas preste atenção na reportagem, porque diferente de outras vezes que o local era arrombado, dessa vez eles conseguiram um acesso muito fácil ao educandário que fica em São José. Eu estive lá nessa reportagem com o Nelson Moraes e você confere aqui no Cidade Alerta. O educandário de Santa Catarina tem 83 anos de história. Sempre funcionou nesse endereço, aqui no bairro Roçado, em São José. Ele é mantido através de convênios que vêm da prefeitura do município. Boa parte desse dinheiro vai diretamente para o pagamento dos funcionários, já que são mais de 80 pessoas que trabalham no local e também recursos da assistência social. Aqui estudam cerca de 450 crianças. 350 permanecem em período integral. As outras 100 estudam em duas escolas que existem aqui próximas na comunidade. E nesse contraturno participam de outras atividades desenvolvidas aqui pelo educandário de Santa Catarina. No último fim de semana, um caso que intriga toda a direção e a comunidade que participa com doações, empresários da região e colaboradores. Todos querem entender como que dois homens conseguiram ter acesso ao local sem cometer nenhum arrombamento. Esse portão agora, que está aberto, durante o horário que as crianças não estão em atividade, ele fica fechado. Mas, misteriosamente, dois homens que passaram na madrugada da última sexta para o sábado conseguiram o acesso. Eles abriram o portão. Observe na imagem que, no primeiro momento, o portão é aberto, já próximo da meia-noite. Ninguém entra. Mas, duas horas depois, os dois homens retornam ao local. E aqui dentro eles ficam por um período aproximado de uma hora e meia. Tempo suficiente para levar diversos produtos. Um prejuízo estimado em R$ 30 mil. Renda que compromete todo o orçamento e os eventos anuais que já seguem o calendário justamente para conseguir recursos, para cobrir parte do salário dos funcionários e também a manutenção de todo esse espaço. Foram várias batedeiras, todas elas industriais. São umas de 6 litros, outras de 8 litros e também a bacia da batedeira de 30 litros, que é onde a gente faz a maior parte dos alimentos. Confecciona também massinha de macarrão para a sopa, esse tipo de coisa. Os bolos que eles lancham à tarde, as crianças, os pães que eles comem de manhã. Isso tudo é feito aqui. Então, sem esse material, a gente não tem como fazer as refeições para eles. E conseguir recuperar esses R$ 30 mil, esse prejuízo todo agora em 4 meses para fechar o ano? Nossa, bem difícil. Bem difícil porque tudo que é arrecadado, a gente tem 3, 4 meses de produção antes de a gente atingir essa meta. Então, tem muito trabalho antes para a gente conseguir atingir. Então, se a gente faz um evento beneficente, um evento filantrópico, a gente tem, nossa, 4 meses de trabalho que antecede o evento para a gente conquistar esse patamar. Atualmente, o educandário de São José cuida de crianças de 1 ano até os 13 anos de idade. O local já teve um berçário, mas por falta de recursos para manter as funcionárias para cuidar desse espaço, a área foi desativada. Atualmente, é ajuda de comerciantes da região, de colaboradores e os recursos que vêm da prefeitura que mantém o local. Leite líquido, a gente consome aqui, as crianças consomem 1.600 litros de leite por mês. Então, esse é um grande custo que a entidade tem. Então, se a comunidade puder ajudar, a gente cobre os outros custos de manutenção, esse tipo de coisa, e a comunidade pode ajudar doando alimentos. Obrigado. 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 Obrigado.